Música Na tarde da sexta-feira, 24 de fevereiro, alunos das escolas municipais de ensino infantil participaram de uma grande festa de carnaval no Centro Integrado Multiuso Professor Alvinho. A festa, promovida pela Secretaria de Educação no município, teve como objetivo integrar não só as crianças, mas também as equipes de profissionais que trabalham na rede de educação pública municipal. A gente já tem uma prática de fazer a festa de carnaval todos os anos e algumas e-mails. E esse ano surgiu a ideia de a gente fazer uma integração das e-mails entre as crianças e as educadoras que trabalham nessas respectivas e-mails. Muitas delas, em algum momento de sua vida profissional, trabalharam juntas e se separaram, foram trabalhar em e-mails diferentes. E hoje é um momento também delas se reencontrarem, né? Então, principalmente de interagir com as crianças das outras comunidades. Aqui a gente tem, eles já fizeram o lanche da tarde, então nós estamos oferecendo só suco e água para eles. E a gente viu assim, ó, às vezes a gente se encontra várias vezes durante o ano, mas para reuniões, para estudar, né? Foi nunca para nós nos divertirmos. Então, esse foi o grande objetivo, unir elas para que num momento mais festivo pudesse também se fazer em conjunto, né? Ter esse momento mais prazeroso. E sem contar também que a gente já está trabalhando a questão da cultura do município do carnaval, né? Eu acho que é uma integração muito importante porque mostra a importância da educação infantil no município, que não trabalha de forma isolada, mas num todo. Porque a proposta é a mesma, né? A criança, o desenvolvimento dele. Porque uma das coisas que eu penso bastante é que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, quanto mais ele for integrado nas coisas da sociedade e preparado para viver nessa sociedade, muito mais ele vai chegar com recursos para principalmente saber cuidar de nós. Porque hoje a fragilidade está com eles, mas amanhã a fragilidade estará conosco. Então, dependendo da forma que nós orientarmos eles, é o que nós colheremos no futuro. E eu fico muito feliz por essa ideia, porque pode dizer que o que acontece numa, acontece na outra. E quanto mais integrado estiver, quanto mais unido o feito for, o mais difícil de partir. E quanto mais estavanca? Música 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 Tchau, tchau.